Fuguei subiu, porteiro abriu, porteiro fechou, 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 fechou. Isso aqui é uma rebolada poderosa. Se eu tô vendo, tá pronto? Então agora ó, a fufa que vai começar o teterê-teter menino, bota um negócio quente aí agora. Esquentando, cadê as famas? Agora vai! Segura a chafone! Uh-huh. Foi! Aplausos. 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 Já falei, a fufa que agora vem é ela, Rosinha do Bolli Bolli. Toca pra Rosinha, menino. Aplausos. 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 Proibido, puxilá, 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 proibido, puxilá, puxilá Muito bom dia, seu safaneiro Bom dia Muito bom dia, pessoal Bom dia Aqui quem tá se apresentando é Benedito, Benedito, da Silva Babal Dá no oco e dá no pau Morador dá certo de vergonha, mas não quero abraço namorou, beijou, xipou Eita beleza Pessoal, eu tô procurando aqui onde é que é a cidade de Caxias É aqui que é Caxias, é É aqui que é Caxias Pessoal, é aqui que é a feirinha da gente, é É É aqui que é a que vem É Ô, que vem Vê a Deus que eu cheguei no lugar certo e na hora certa Pessoal, é o seguinte, tô chegando aqui Pessoal, é o seguinte, tô chegando aqui Pra apresentar pros senhores e pras senhoras Pros calçarão e pras caçarolas O meu coisinho fusaco É um coisinho